Um, dois, três, palavrinhas! Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é E quando em lutas ou provas Sempre conosco está Nos levanta quando caímos E sua mão nos susterá Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é E quando em lutas ou provas Sempre conosco está E quando em lutas ou provas Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é Ei, amiguinho Antes de ir para o nosso próximo vídeo Se inscreve em nosso canal E vamos nos divertir muito juntos